Olá, a plataforma do Dialoga Brasil está na internet para que os cidadãos enviem sugestões sobre os programas do governo federal. Cinco temas estão incluídos no portal, incluindo educação, saúde, cultura e segurança pública. Nesta sexta-feira, João Pessoa, capital da Paraíba, recebeu o evento de divulgação do site. A presidenta Dilma Rousseff e vários ministros participaram desse bate-papo e ouviram as sugestões dos paraibanos para melhorar as políticas públicas. Veja como foi. Governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho e a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, agora sim! Bom, é isso aí pessoal, agora que estamos todos acomodados, eu quero passar a palavra para ele, que é nosso anfitrião neste evento, para dar as boas-vindas a todos vocês, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Prefeito, a palavra é sua, por favor. Boa tarde. E dizer da alegria de estar nesse momento especial, parabenizando a nossa presidente Dilma por essa iniciativa, de no primeiro momento ter a oportunidade de ter um diálogo também franco, aberto com o empresariado da Paraíba, mostrando os avanços e as conquistas que o governo federal, através de políticas públicas bem definidas, conseguiu no estado da Paraíba e no Brasil. Portanto, esse diálogo, ele é fundamental, olho no olho, conversando, ouvindo sugestões, ouvindo propostas, ouvindo críticas, isso é natural do processo democrático. Mas, acima de tudo, tendo essa oportunidade hoje, presidente, de poder abrir esse canal de diálogo também com os movimentos sociais. Nós acreditamos muito nas instituições, nós acreditamos muito no movimento social, nós acreditamos muito na democracia e acreditamos mais ainda no diálogo. Acredito que o diálogo é fundamental como uma ferramenta de convencimento, de entendimento e de fazer com que o Brasil possa garantir essa estabilidade que é tão fundamental para o povo brasileiro. Então, na condição de prefeito, de companheiro da presidente Dilma, quero dar boas-vindas, dizer que João Pessoa está de portas abertas para que a gente continue trabalhando cada vez mais por esse país, construindo um momento novo, superando desafios. Esse momento, presidente João Pessoa, completa 400 anos de história. Nós estamos falando agora no último, 430 anos, no último dia 5 de agosto. Nós estamos falando da terceira capital mais antiga desse país. Portanto, para a gente é uma alegria imensa poder tê-la aqui conosco mais uma vez, na certeza absoluta que nós vamos em frente, que o Brasil tem força e que crise foi feita para ser superada. Muito obrigado. Muito bom. Bem, como disse o prefeito, nós estamos aqui para falar de diálogo, de participação. E, para isso, eu quero convidar o ministro Miguel Rosseto para apresentar para nós a plataforma do Dialoga. Ministro, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos vocês. Presidenta Dilma Rousseff, governador Ricardo Coutinho, senador Maranhão, deputados federais, prefeito Luciano Cartacho, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, lideranças dos movimentos sociais, lideranças empresariais que estão aqui conosco, enfim, toda essa representação extraordinária da sociedade da Paraíba que está aqui conosco. Um boa tarde a todos vocês. Por orientação da presidenta Dilma Rousseff, o diálogo organiza o nosso governo. Quando dialogamos, acertamos mais. Aproximamos os nossos programas, as nossas políticas públicas, das realidades vividas por vocês em todos os municípios do nosso país. Nós temos compartilhado junto, todos nós, as grandes conferências presenciais da saúde, da segurança alimentar, da juventude e tantas conferências que têm aproximado e constituído uma marca forte do nosso governo. Assim mudamos o país e assim estamos mudando para melhor o nosso Brasil. Agora, nós temos mais uma forma de dialogar. Nós estamos apresentando aqui na Paraíba uma plataforma digital chamada dialogabrasil.gov.br. este é o nome dessa plataforma. O que é que nós queremos com isso? O que é que a presidenta Dilma quer com isso? O que nós queremos é construirmos mais e mais diálogo, mais participação social, mais comunicação direta com todos os brasileiros e brasileiras do nosso país. A partir de agora, e esta plataforma completa um mês, presidenta Dilma, nós já passamos pela Bahia, passamos pelo Ceará, passamos por Pernambuco e estamos agora imensamente alegres aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa com vocês, lançando o Dialoga Brasil-Paraíba. Queremos com isso, e vocês já já vão ver, escutar os nossos ministros, nesta plataforma que começou, nós temos cinco grandes temas, saúde, educação, redução da pobreza, segurança e cultura. E ali vocês vão encontrar os grandes e principais programas que organizam a ação de mudança do governo federal. O que é que nós queremos? Que vocês conheçam os programas, que vocês façam sugestões de novos programas, com novas propostas, corrijam, critiquem, participem de tal forma que nós possamos melhorar cada vez mais essas políticas públicas e os nossos programas. A partir da semana que vem, novos programas e temas estarão entrando no Dialoga Brasil. O que nós queremos é ampliar o diálogo com a sociedade brasileira, de tal forma que podemos corrigir, melhorar esta grande agenda de mudanças que a presidenta Dilma Rousseff lidera em todo o nosso país, meus companheiros e companheiras. Participem do Dialoga Brasil.gov.br. E por fim, nossa alegria imensa de estar aqui na Paraíba. E faço uma única referência que me anima e que anima a todos nós. referência a esta mulher lutadora, Margarida Alves, paraibana, trabalhadora rural, que ousou lutar contra o todo e qualquer opressão e disse para nós, para nós todos, que da luta eu não fujo. É a Margarida que com a sua luta vem iluminando as mulheres e os homens desse país inteiro, construindo a beleza das extraordinárias marchas da Margarida que fazem parte definitiva da agenda política do nosso país e que traduz a força e a coragem da luta das mulheres por igualdade de todo o país. Nós somos herdeiros e responsáveis por continuar a luta da Margarida Alves. Um abraço a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Dialoga Brasil. Obrigado. Bom, importante destaque do ministro Rosseto. Muito obrigada, ministro. Bom, gente, como o ministro falou, o Dialoga está aberto. O Brasil fica bem melhor quando você participa. Então, por isso, vem falar com a gente. Você pode fazer suas propostas, escrever sobre os programas, conhecer mais plataforma de governo, políticas públicas e apoiar a contribuição de outros participantes. Então, acessa www.dialogabrasil.gov.br e mande sua sugestão. Para começar esta nossa conversa, o nosso diálogo de hoje, eu gostaria de convidar cada um dos ministros aqui presentes para fazer uma breve apresentação sobre os programas que estão sendo discutidos no Dialoga. Para começar, vamos com a cultura. Ministro Juca, ministro Juca Ferreira, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas presentes. Queria saudar a nossa presidenta, saudar o governador, o prefeito da cidade, os senadores e, principalmente, a vocês. Meu amigo ministro Rosseto homenageou Margarida. Eu quero homenagear outra personalidade importantíssima aqui do Estado. Nosso querido Sivuca, um músico reconhecido no mundo inteiro, na Escandinávia, no Japão, na Europa toda. E precisamos construir o memorial do Sivuca para que a gente tenha essa referência importante, para que os brasileiros possam preservar sua memória e poderem escutar sua música sempre. Bem, eu queria dizer que é um orgulho para o Ministério da Cultura estar participando do Dialoga Brasil. Esse espaço, através dessa plataforma digital que a presidenta criou, cria uma possibilidade dos ministérios dialogarem com os duzentos e poucos milhões de brasileiros e brasileiras, todos que quiserem participar da construção das políticas públicas, do aprimoramento dessas políticas, da conexão entre uma política pública e outra, que muitas vezes no Brasil ainda não se deu essa relação de maneira satisfatória. Por exemplo, cultura e educação precisam se aproximar muito mais, porque não há educação de qualidade sem cultura e não há desenvolvimento cultural sem educação de qualidade. Mas temos interfaces com saúde, temos interfaces com desenvolvimento social, com todos os ministérios e as políticas que são desenvolvidas. O Ministério da Cultura já faz esse diálogo, já tem vários canais de participação, mas esse canal dá um significado no nível que nós não atingimos ainda, porque é a presidenta da República que está convidando o povo brasileiro a fazer uma avaliação das políticas do governo e aprimorá-las e desenvolvê-las para que a gente possa, de fato, ter um processo contínuo e permanente de evolução nessas políticas. Nós não podemos botar todos os programas, porque são muitos. A cultura tem uma vastidão enorme e não há possibilidade de você tratar apenas de umas e não tratar de outras. A gente não pode tratar do teatro e deixar a música, não pode tratar do teatro e da música e deixar a cultura popular, a gente não pode tratar da cultura popular sem trabalhar também a cultura erudita. Então, nós, no Ministério da Cultura, trabalhamos com a amplitude da cultura brasileira, com a memória, com a preservação dessa memória, com o desenvolvimento cultural, com o apoio aos grupos culturais populares. Então, nós escolhemos sete programas, mas, evidentemente, que qualquer um que quiser se aprofundar na política, nas políticas públicas do Ministério, pode entrar, através do Dialoga Brasil, entrar no site do Ministério e lá, sim, você vai ver todo esse conjunto vasto de ações que o Ministério é responsável, prestando serviços a toda a sociedade. O PAC das cidades históricas é um programa importante, as cidades que têm patrimônio histórico têm os mesmos problemas que as outras cidades, só que têm um problema a mais, que é preservar esse patrimônio e disponibilizar para um uso contemporâneo. Hoje em dia, no mundo inteiro, já se trabalha uma economia de centros históricos, e nós, através do IFAM, estamos pretendendo apoiar o prefeito e o governador, ou, melhor dizendo, os prefeitos e os governadores, que têm algumas cidades do interior aqui que têm um consistente patrimônio histórico, para que a gente possa desenvolver a economia e não só devolver esse patrimônio histórico para o uso, mas também possibilitar de que ele traga dividendos para a população e para a sociedade. Cadê os programas? Volta aí quem está manejando para os programas. É melhor acompanhar quem está falando, senão a gente se perde. Bem, política nacional das artes. O Ministério, desde 2003, desde o primeiro governo Lula, e durante os quatro anos, e já a essa altura, quase cinco anos da presidenta Dilma, nós temos trabalhado exatamente essa responsabilidade do Ministério com todas as dimensões da cultura brasileira, em todo o território. Mas nós percebemos que as artes, que talvez seja o epicentro de toda a dimensão simbólica do país, tinha ficado um pouco para trás. Então, nós estamos de forma concentrada, através de um processo participativo, estamos atualizando as políticas para as artes no Brasil, para que a gente possa ter uma plataforma de desenvolvimento das artes brasileiras no século XXI. Cadê, queridos? Não precisa passar, não. Deixa só as plataformas. Senão, a gente perde tempo. Agenda século XXI. Inevitavelmente, a gente tem que enfrentar uma agenda nova, uma agenda cultural nova, que é própria do século XXI, que é produto desse desenvolvimento tecnológico, do surgimento de novas tecnologias, a internet. Então, nós precisamos garantir direito autoral na internet para os nossos artistas. Nós precisamos garantir que a internet preserve sua neutralidade, continue sendo um espaço democrático. O Brasil está na vanguarda desse processo, é reconhecido por outros países. A presidenta fez um belo discurso na ONU sobre esse aspecto da manutenção da internet com seus objetivos maiores. Nós saímos com uma lei exatamente sobre a internet para garantir essa neutralidade da rede e garantir todas as dimensões positivas da internet. Isso é um espaço hoje estratégico e todos os países vão ter que se debruçar sobre isso. E nós estamos construindo nossa regulação para que a internet seja absolutamente democrática e ao acesso de todo o povo brasileiro. Brasil de todas as telas. Esse é um dos programas mais bem-sucedidos do Ministério da Cultura. Quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez, o Brasil tinha uma capacidade de fazer filme. Era menos de 10 películas por ano. Hoje nós estamos fazendo mais de 150 filmes por ano. E já estamos... É inacreditável a capacidade de crescimento por uma determinação do governo, dos dois governos populares, de que nós precisamos garantir que o povo brasileiro se veja em todas as telas. Então, além de filme para o cinema, o governo está estimulando e financiando a produção de produtos audiovisuais para as nossas televisões, principalmente as TVs acabem por assinatura. E esse é reconhecido também como uma das políticas mais culturais, mais bem-sucedidas do nosso governo. Cadê? O PAC da Cidade História, que eu já falei, vale cultura. É um instrumento de garantir a possibilidade de ampliação do acesso à cultura. É R$ 50,00 no bolso do trabalhador, para que ele possa, de fato, ir para o cinema, comprar um livro, comprar um CD, ter acesso a uma escala maior ainda do processo cultural. O Brasil é um país que nós herdamos um índice absolutamente discriminatório e excludente. Os índices dados pelo IBGE, pelo IPEA, por exemplo, menos de 10% dos brasileiros entrou alguma vez na vida em um museu. Só 13% dos brasileiros vão com alguma frequência ao cinema. A quantidade de livros que são lidos no Brasil é menos de dois livros, dois livros per capita ano. Então, são índices culturais baixos, baixos, inclusive, se a gente compara com os países mais pobres do que o Brasil, aqui na vizinhança da própria América Latina. Então, é preciso elevar esse padrão, porque cultura significa desenvolvimento cultural, significa a possibilidade do Brasil enfrentar todos os desafios do século XXI. Fortalecimento da nossa democracia, capacidade de produção dentro das novas tecnologias, combate à violência, tudo isso. Até qualificação da educação, de alguma maneira, está relacionado com esse desenvolvimento cultural. Então, eu queria convidar vocês para participarem da construção dessas políticas e que proponham outras, que nós discutiremos, e certamente, desse diálogo, sairá uma ação cultural do governo federal ainda melhor do que a que já é hoje. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, ministro Juca. E vocês? Já fizeram sua proposta para a cultura? Então, entra lá. Dialoga.gov.br, mande sua proposta. Agora, nós vamos escutar a nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Boa tarde. Muito boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui na Paraíba de novo. Boa tarde, presidenta Dilma. Boa tarde, governador Ricardo Coutinho, nosso parceiro no Brasil Sem Miséria, em tantas agendas. Boa tarde, prefeito, ministros, sociedade civil, deputados, representantes, conselheiros, da área de assistência, de segurança alimentar, de militantes, de políticas sociais. Uma das áreas que o Dialoga traz para o debate é a da redução da pobreza. Talvez das áreas mais novas de construção de políticas públicas no Brasil, e hoje uma grande vitória. O Brasil hoje é conhecido no mundo todo por ter tido tanto sucesso na redução da pobreza. O Brasil saiu do mapa da fome, e isso é uma conquista nossa, uma conquista dos nordestinos. E conseguimos todas essas vitórias exatamente porque não aceitamos a ideia de que a pobreza era natural, não aceitamos a ideia de que a pobreza decorria da seca, e resolvemos que tínhamos que enfrentar esse problema como um problema social. Muitas histórias, certamente, cada um de nós tem aqui para contar. Eu, a semana retrasada, me contava uma professora que trabalhou aqui na Paraíba na década de 80 com desnutrição, governador, dizendo o seguinte, que ela trabalhava atendendo crianças e que, no meio dos atendimentos, o sino tocava e eles sabiam que tinha morrido uma criança, porque, quando morre uma criança, o sino toca diferente. E, às vezes, tocava uma vez, tocava duas, tocava três, tocava quatro, e eles entravam em desespero porque sabiam que as crianças estavam morrendo. Esse é o Brasil que nós deixamos para trás. Nossas crianças deixaram de morrer. E deixamos para trás, exatamente por ter construído, termos construído políticas públicas. Uma dessas políticas é ter construído nossas suas, não é, Cida? Ter construído uma rede de assistência que tem capilaridade e chega em todos os pequenos municípios, levando para a população mais pobre, não só assistência social, mas Pronatec, oportunidades, acesso a várias outras políticas públicas. E uma dessas políticas é o Bolsa Família, talvez uma das mais conhecidas. O Bolsa Família também é uma vitória nossa. Hoje, nós chegamos a 14 milhões de famílias no Brasil. São 500 mil famílias aqui na Paraíba, quase 500 mil famílias que nós atendemos aqui na Paraíba. E tem muita gente que acha que é só renda. Ah, está dando renda, as pessoas deixam de trabalhar. Não é verdade. São 170 reais em média que as pessoas recebem, mas a grande vitória não é só ter esse recurso que apoia essas famílias para aliviar a pobreza, para conseguir comprar um alimento para os seus filhos, um calçado, uma roupa. O Bolsa Família levou as crianças para a escola. Nós temos aqui na Paraíba 470 mil crianças entre 6 e 17 anos de idade na escola, fora do trabalho infantil, fora da rua, graças a essa ação e essa política articulada pela Assistência Social, que é o Bolsa Família. Nós temos 360 mil famílias que são atendidas na rede de saúde, gestantes e crianças. E graças a essas políticas é que nós temos essa vitória de poder dizer que estamos superando a desnutrição infantil. Nós temos uma vitória que é 60% das crianças do Bolsa Família que morriam antes, não morrem hoje. É redução de 60% da mortalidade infantil graças ao Bolsa Família. E um outro índice, que é um índice caro para nós, nordestinos, que é nós conseguimos reduzir o déficit de altura que as nossas crianças tinham. Tinha muita gente que dizia, não, os nordestinos são mais baixos, os homens gabirus, isso é passado também. Nós podemos comemorar hoje uma redução de 51% do déficit de altura das nossas crianças. E estamos construindo um novo país. Hoje podemos dizer, nós já temos a primeira geração de crianças livre da fome e na escola. E essa é uma vitória nossa. O nosso povo quer oportunidades. Eu vou falar de duas oportunidades rapidamente. As pessoas não querem se encostar no Bolsa Família e não é isso que nós estamos vendo. Ao contrário, o Bolsa Família é uma ponte e é uma oportunidade. Uma das oportunidades que a gente também encontra aqui no Dialoga são as nossas cisternas. Hoje nós construímos 1 milhão e 200 mil cisternas já entregues para a população. 1 milhão e 200 mil famílias. 1 milhão e 200 mil mulheres que deixaram de carregar água, lata d'água na cabeça. Consegue ter uma água de qualidade. E dessas, nós temos quase 100 mil cisternas construídas aqui na Paraíba, em parceria com o governo de Estado, em parceria com as entidades da sociedade civil, levando água de qualidade para comunidades que às vezes estavam isoladas. E parte dessas histórias é uma história também de construção com vocês. As cisternas foi uma ideia da sociedade civil, uma tecnologia social, que foi incorporada pelo setor público numa agenda não de combate à seca, porque não se combate à seca, nós queremos conviver com o semiárido. E é essa agenda que nós estamos construindo aqui no Nordeste com o nosso sertanejo. E aqui na Paraíba nós temos uma experiência, também uma experiência que está sendo incorporada pelo governo, que são as nossas sementes da paixão, que são as sementes criolas, que são as sementes rústicas, que são as sementes que trazem tudo. Se fosse uma coisa chique, vamos falar, um banco de germoplasma, não, nós estamos construindo os nossos bancos de sementes comunitárias, são 640 bancos de sementes comunitárias que estão sendo construídos do Nordeste, nesses 64 aqui na Paraíba, incorporando, aceitando e se inspirando nessa tecnologia social, construída já pelo nosso sertanejo, que surgiu aqui na Paraíba. Então, é um orgulho muito grande ter contado com essa inspiração, com esse apoio, e eu acho que isso talvez seja o maior exemplo do que o Dialoga pode fazer, melhorar, aprimorar as políticas públicas, como a gente fez com as cisternas e com as sementes da paixão. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. E agora vamos falar um pouquinho sobre educação. Ministro? Opa! Só eu passo o microfone para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, boa tarde a todos. Presidenta, Dilma, governador Ricardo, ministros, população, movimentos sociais. Quero cumprimentar todos e quero aproveitar que estou na Paraíba, Paraíba que tem na bandeira a recusa, o nego, a recusa à fraude, a recusa à corrupção da República Velha. O Estado foi um dos primeiros a se levantar contra aquele regime níquo e a começar essa revolução de 1930 que mudou o país, que aprimorou o país, que mudou a forma de eleição, que mudou a forma de inclusão dos trabalhadores, quero aproveitar isso para lembrar também que esse foi um Estado que fez um excelente trabalho, governador Ricardo, no plano estadual de educação. Vocês sancionaram o plano estadual de educação exatamente no primeiro aniversário do dia em que a presidenta tinha assinado o plano nacional de educação. Foram até um pouco adiante do prazo, porque naquele dia devia estar elaborado, aqui você já tinha lei, em vez de ter um projeto, que era o que a lei federal exigia, existia uma lei. E o projeto, o plano nacional de educação é importante, porque não é federal, ele não é uma lei federal, elaborada a revelia da sociedade, ele é o resultado de grandes discussões, foi votado no Congresso por unanimidade, foi sancionado pela presidenta sem vetos na integralidade, e ele define projetos, 20 metas, que são ambiciosas, são audazes, são difíceis, mas que mostram justamente que a sociedade brasileira, pela primeira vez, decidiu ir longe na educação. Pois bem, o que fez a Paraíba? Ela foi também além. Ela colocou metas de diversidade, ela colocou metas de educação indígena, educação do campo, educação étnica, tudo isso daí está muito bem na lei da Paraíba, que o governador Ricardo sancionou, e também está nas 223 leis municipais. Acertei o número, Ricardo? É isso mesmo? São 223 planos municipais de educação que foram todos sancionados dentro do prazo e que todos estão alinhados com essa visão de progresso. É bom dizer, o plano de educação é um desenho do futuro, ele mostra uma sociedade comprometida com a educação, como algo para melhorar. E é bom, então, expor um pouco o que o governo federal fez nessa direção. E o ponto de partida da educação, do acesso à educação superior, que estava represado durante anos, o Brasil engatinhava nos 3 milhões de alunos nas universidades, quando, em 2002, e depois passou a quase 8 milhões em 12 anos, mais que dobrou, é bom lembrar que o grande portal de oportunidades chama Enem, no ensino superior, se puder clicar no ensino superior e mostrar o Enem, por favor. O Enem, todos conhecem o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi crescendo e ele se tornou uma forma de aferir como funciona o ensino médio e também de abrir para a universidade. Esse ano, nós divulgamos o Enem de uma forma um pouco diferente. Nós não quisemos fazer um ranking de qual o primeiro, o segundo, o terceiro, colocados para dizer que é melhor a escola pública, número 2 mil, 3 mil. Porque a melhor escola, não é a escola que tem a melhor nota, a melhor escola é aquela escola que recebe um aluno com dificuldades e consegue melhorá-lo. E as dificuldades estão, em boa parte, ligadas ao índice socioeconômico. Ou seja, os alunos que vêm do ambiente mais rico já têm uma vantagem, tanto que a média da nota de quem vem de um nível socioeconômico muito alto é 611 no Enem. E a média de quem vem de um nível socioeconômico muito baixo é 429. Isso não tem a ver, não quer dizer que o mais rico é mais inteligente, mais capaz. Quer dizer que uma escola que receba uma pessoa de nível socioeconômico baixo e consiga dar um bom resultado a ele, está fazendo um trabalho fantástico. E nós estamos levantando esses dados para ver quais são as melhores escolas do Brasil, que são aquelas que são capazes de melhorar a condição do aluno, de ser uma arma extraordinária contra a desigualdade social, contra a miséria e contra a injustiça. E nós verificamos que muitas dessas escolas estão aqui no Nordeste. Muitas dessas escolas são, inclusive, escolas familiares, agrícolas. Estamos fazendo levantamento, vamos divulgar quais são, vamos colocar entrevistas com os seus diretores, ver, enfim, quais são as boas práticas que podem servir de exemplo aos outros e mostrar que a educação é um fator importante para reduzir a desigualdade. Enquanto isso, o Enem é um instrumento fundamental para o acesso ao ensino superior. Vejam, vamos ver o que o Enem abre como portal de oportunidades. Em primeiro lugar, o Enem se abre para o SISU, o SISU é um sistema de acesso à Universidade Pública Federal, mas também a várias estaduais e também até a algumas portuguesas. Não sei quantos sabem, o Enem abre até para instituições de Portugal para a pessoa entrar lá. E o Enem, pelo SISU, preencheu este ano 261 mil vagas, quer dizer, de ensino público, gratuito, de qualidade. Enfatizo, gratuito. Se vocês olharem os números, vocês verão que foi de 64 mil para 261 mil em cinco anos. Porque quando foi criado o SISU, muita gente, até nas universidades federais, tinha receio de entrar nele. E depois todos se convenceram que era a forma mais justa de alguém que se formava no ensino médio e tinha passado pelo Enem, chegar à universidade. Em vez de fazer um montão de vestibulares aqui, e fazer na Federal de Campina Grande, na Federal da Paraíba, fazer um exame só que desse, inclusive, chance para ir, se quisesse, a outros estados sem ter que viajar, sem ter que gastar dinheiro, que se locomover, mas podendo ter, encontrar a instituição do seu sonho. Depois do SISU, quando ele termina, nós temos uma outra porta de entrada que também foi criada pelo nosso governo, que é o ProUni. O ProUni, todos conhecem, ele fornece bolsas na instituição privada. Algumas dessas bolsas são bolsas integrais, outras são bolsas parciais, mas com isso, mais de 300 mil jovens, ou não jovens também, porque educação superior não é um sonho só dos jovens, mais de 300 mil conseguem ter esse acesso com bolsas, ou seja, sem terem que pagar, a não ser que a bolsa seja parcial, em que eles cobrem uma parte. E a terceira porta que nós temos aí é o FIES. O FIES é um fundo de financiamento, ele então fornece um empréstimo, mas é um empréstimo de longo prazo, que a pessoa vai poder pagar quando já estiver trabalhando, com rendimento do trabalho, todos sabem que o ensino superior melhora salário, melhora a condição de vida, então esse é um financiamento muito bom, porque é um financiamento que a pessoa vai pagar com o que ela vai ganhar a mais, com aquilo que ela vai conseguir a mais. E no FIES, mesmo num ano de crise, nós conseguimos abrir 314 mil vagas, com uma diferença em relação ao ano anterior. Primeiro, que nós priorizamos os melhores cursos, os cursos de nota 5 e 4, ou seja, queremos que o FIES forneça do bom e do melhor das instituições privadas. Segundo, que priorizamos as áreas mais importantes para o país, que são a formação de professores para a educação básica, a formação de médicos e profissões de saúde, e a formação de engenheiros. E terceiro, que priorizamos as regiões que mais necessitam, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Então, nós procuramos focar o FIES justamente para dar o melhor para quem mais precisa, e o melhor também para o Brasil. Mostrar que os programas melhores não são aqueles que beneficiam apenas pessoas isoladas, mas que beneficiam o país também, com melhores professores, melhores engenheiros, melhores profissionais da saúde. E no FIES nós tivemos 314 mil vagas este ano, totalizando, entre SISU, FIES e ProUni, 906 mil vagas. Tenho uma ideia do que isso é no ensino superior. Tenho uma ideia de que isso é 45% de quem entra no ensino superior em cada ano. 45% dos primeiros anistas de universidade vêm de programas federais. Se não fossem esses, nós teríamos um milhão e pouco entrando por ano. Graças a esses três programas, temos dois milhões. Se não tivéssemos esses programas, não teríamos quase oito milhões de alunos no ensino superior. Teríamos pouco mais da metade. então a união pelos seus programas se empenha muito para ampliar o ensino superior e dar oportunidade a quem precisa, a quem quer, a transformar o seu sonho em realidade e fazer que o seu sonho seja coletivo, não só para o seu bem, mas para o bem da sociedade. E para não esquecer, também há um outro espaço que é o SISUTEC. O SISUTEC é um SISU, mas um SISU para educação técnica. Então, é um ensino médio, mas isso quer dizer que quem termina o Enem também pode ter 70 mil vagas a seu dispor para fazer ensino técnico, que é um ensino de nível médio, mas já profissionalizante. Quase um milhão de pessoas que se abrem pelo Enem. Por isso que o Enem é tão importante. Por isso que o Enem acaba sendo um grande momento no ano que as pessoas acompanham com entusiasmo, com nervosismo. E eu só quero lembrar uma coisa, gente, ninguém que vá prestar o Enem chegue atrasado no portão. Se vocês têm filhos ou se algum de vocês vai prestar o Enem, lembra que o portão fecha mesmo na hora certa. Isso é importante frisar, parece pouco importante, mas todo ano a gente tem aquelas imagens das pessoas que perderam por uns minutos. Não deixe ninguém conhecido ou querido de vocês aparecer na TV como atrasado. Façam todo mundo chegar na hora. Faz parte, faz parte do Enem mostrar que a pessoa tem responsabilidade, que ela sabe de antemão que ela vai chegar lá. Vou só contar uma coisa para vocês. Ano passado tínhamos uns 8 milhões de inscritos. Nós monitoramos tanta coisa que conseguimos descobrir que 10 minutos antes de fecharem os portões havia 81 mil pessoas consultando pela sua senha onde era o exame. 1% não sabia direito onde era o exame. Então, é claro que essas pessoas não têm muita chance de chegar. Então, tentem evitar isso porque é um grande exame, é um momento de futuro, é um momento importante. E eu queria concluir falando das creches. Nós temos aqui no Estado da Paraíba, por ação do governo federal, nós temos 254 creches aprovadas. Delas, um terço já está construído, está completo. Outras estão em andamento, outras estão avançadas, algumas estão com o projeto concluído, tudo isso vai ser entregue. E por que a creche é importante? Porque a creche faz com que a criança pare de ser apenas olhada. Quer dizer, a creche, a presidenta dizia outro dia que creche foi muitas vezes pensada como apenas uma maneira da mãe poder trabalhar e deixar a criança em lugar seguro. Mas não é só isso, dizia ela. Creche também é educação. Creche não é apenas pedir para um vizinho olhar a criança para ela não se machucar e a criança ficar olhando TV que não educa, que não instrui. Creche é um lugar em que um educador vai mostrar para as pessoas, para as crianças, como que é o conhecimento e vai mostrar brincando. Por isso que é tão difícil ser educador na creche. A creche tem que brincar. Todos os professores têm uma tarefa difícil e heróica, mas a tarefa do educador da creche é ensinar brincando. Então, tem que pegar a brincadeira, que é o que é fundamental para a criança pequena, na creche, na pré-escola, e fazer que essa brincadeira tenha um papel educativo. É aí que a gente forma a psicologia. E até os três anos de idade que a maior parte das sinapses se formam. É até os três anos de idade que a pessoa define muito do seu futuro. Quanto mais educação boa a gente tiver para as crianças pequenas, melhor será. Isso é uma parte do que o Ministério da Educação faz. Nós fazemos cada vez mais coisas junto com o Ministério da Cultura, como dizia o Juca. Nós queremos cada vez mais fazer que o conteúdo educacional seja cultural também. Trabalhamos com o Ministério da Saúde no programa Pró-Médicos. Trabalhamos, ajudamos o Ministério do Desenvolvimento Social na redução das desigualdades. Enfim, o governo é todo articulado. E é bom a gente dar aqui uma amostra da articulação do governo debaixo da autoridade da presidenta. Muito obrigado. Muito obrigada. Esclarecimento sobre a educação. E tem música, música local sendo cantada aqui. É isso aí. Vamos continuar o debate ouvindo mais sobre justiça. Ministro José Eduardo Cardoso, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos vocês, para todas vocês. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, governador, prefeito, ministro. Eu quero dizer para vocês, especial, presidente, que eu me sinto em casa aqui em João Pessoa e na Paraíba. E tem uma razão para isso. Em 2013, em 2013, eu tive a honra de receber da Câmara Municipal de João Pessoa o título de cidadão pessoense. Então, portanto, estou na minha casa aqui falando com meus conterrâneos e a senhora, sou cidadão pessoense, é. E a senhora não se assusta se um dia eu sair de Brasília de Fininho, vier morar aqui, porque eu tenho um terreninho lá em Tambaba. Não é na parte do nudismo, não. É do outro lado ali, ó. Mas eu quero dizer para vocês que eu vim falar de uma coisa muito séria, que é segurança pública. Eu acho que todos nós temos clareza de que nós temos que melhorar a segurança pública no país. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Em número de homicídios absolutos, nós somos o que tem mais violência. Praticamente, nenhum Estado brasileiro está dentro dos padrões internacionais de aceitação de violência. Nós estamos muito acima. E, apesar de muito esforço que vem sendo feito por alguns governadores, dentre os quais destaco aqui o Ricardo Coutinho, que tem diminuído ao longo da sua gestão os homicídios, nós ainda temos um padrão muito elevado. O que fazer com a segurança pública do país? Eu quero propor para vocês uma discussão sobre quatro programas, perdão, cinco programas do Ministério da Justiça. Cinco programas, tem mais, mas eu quero falar de cinco para que a gente possa debater no dialogue. Primeiro programa, Pacto Nacional pela Redução de Homicídios. Nós temos que fazer um esforço de todos, do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, da sociedade civil, todos, para reduzir homicídios. É muito comum a gente tentar culpar os governos do Estado pela violência, porque pela Constituição há competência de segurança pública na sua maior parte é dos Estados. Mas ninguém pode se eximir dessas responsabilidades. Nós temos que estar juntos, temos que ser parceiros. Por isso, a gente quer fazer um Pacto Nacional de Redução de Homicídios que reduza 5% em média por ano em todo o território nacional. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, com estudos. Estudando as causas em cada região violenta do que gera o homicídio. Nós já sabemos que a maior parte dos homicídios do Brasil estão concentradas em 81 municípios, incluindo todas as capitais brasileiras. Nós vamos concentrar nossas ações lá. Vamos colocar especialistas estudando as causas em conjunto com os Estados e com os municípios. E vamos envolver políticas de segurança pública com políticas sociais. Nós vamos juntos, com esforços integrados, fazer com que as polícias trabalhem juntos em centros integrados de comando e controle que todos os Estados terão ao longo do governo da presidente de Morocef. E a partir daí, como nós fizemos na Copa do Mundo, atuar de forma planejada com polícia de proximidade e com câmeras de televisão, melhorando as nossas perícias para que não exista impunidade, trabalhando em conjunto com o Judiciário e o Ministério Público para priorizar os mandados de prisão daquelas pessoas que são mais perigosas. Em síntese, nós vamos fazer um grande pacto para reduzir os homicídios. E queremos muito ouvir a opinião de vocês também em relação às sugestões do que podem ser feitos nesse plano que vai ser muito importante para o Brasil. Segundo programa que eu quero falar, melhoria do nosso sistema prisional. Não dá para continuar do jeito que nós estamos. Infelizmente, há exceções, mas a maior parte dos presídios brasileiros são verdadeiras escolas de criminalidade. Às vezes, algumas pessoas entram presas tendo praticado pequenos delitos e saem lá membros do crime organizado. E ainda tem gente que quer reduzir a maioridade penal, colocando jovens nesses estabelecimentos, colocando jovens nessas escolas de criminalidade, colocando jovens para não serem recuperados. Portanto, nós temos que estar juntos, em primeiro lugar, para impedir a redução da maioridade penal. E a gente tem que estar juntos lutando por isso para que realmente a situação não piore mais. Mas, além disso, além de construir mais unidades prisionais, e o governo federal tem um programa em curso que investe a maior soma da história na construção de unidades prisionais em apoio aos Estados, nós estamos investindo um bilhão e cem milhões de reais nessas construções, nós temos também que encontrar outras formas de cumprimento de pena. Porque o Brasil, ele prende mal. Pessoa que tem que estar presa às vezes está solta e pessoa que, às vezes, que pode perfeitamente cumprir outras formas de pena, estar em outra situação. Ou seja, tem gente que devia estar presa e estar solta, tem gente que está solta e devia estar presa. Então, nós temos que fazer o quê? Além de construir unidades prisionais, nós temos que desenvolver outras formas de cumprimento de pena. Por exemplo, monitoração eletrônica. Às vezes, a pessoa não precisa estar presa para ser cooptada pelo crime organizado. bota lá aquele controlezinho, aquela tornozeleira na perna e você controla e o indivíduo cumpre pena. Isso sai mais barato e é mais eficiente para a recuperação da pessoa. Nós vamos investir nisso. Nós vamos investir também em penas alternativas. Esse é o programa que está colocado e que vocês vão participar debatendo também. Terceiro ponto que eu quero falar para vocês. Programa de fronteiras. É difícil fiscalizar fronteira no Brasil. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais ou menos. 8 mil quilômetros de fronteira marítima, também mais ou menos. Controlar isso não é fácil. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos investindo em tecnologia na fronteira, estamos apoiando os estados de fronteira, mas nós vamos trabalhar também com a ideia de fronteira dos estados, fazendo com que os estados de forma integrada controlem também as suas fronteiras em apoio ao nosso plano, que hoje a gente desenvolve em conjunto com as Forças Armadas, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Nós já fizemos algumas operações integradas, o governador sabe disso, os estados do Nordeste trabalhando com as suas polícias de maneira integrada. Para quê? Para que a gente não tenha entrada no estado de droga, não tenha entrada no estado de arma, não tenha tráfico de pessoas, tudo isso num plano geral. Mas, para isso, nós temos que ter a integração de todos os estados. Nós estamos, portanto, construindo agora uma nova fase do nosso plano de fronteira com a integração dos estados que vão trabalhar também esse plano nas suas fronteiras em conjunto conosco. Quarto programa que eu quero falar, o Sinesp. Ninguém combate crime se não souber onde ele acontece. Nós temos que saber onde ele acontece e a causa do porquê acontece. Até 2012, o Brasil não tinha um sistema de captar informações sobre o crime. Através de um projeto de lei encaminhado pela presidenta Dilma Rousseff e criado pelo Congresso Nacional, nós criamos o Sistema Integrado de Estatística em Segurança Pública, o Sinesp. O Sinesp, ele recolhe dos estados as informações sobre crime e permite aos especialistas, a nós, ao governador, diagnosticar onde eles estão acontecendo em tempo real. Até o final desse ano, ele vai estar funcionando a todo vapor. E nós temos um eixo, um programa dentro do Sinesp que é fantástico, que é o Sinesp Cidadão, em que a sociedade colabora. Por exemplo, nós temos um aplicativo já funcionando que você pode baixar e que você coloca lá a placa do carro e você sabe se o carro é roubado ou não. Em poucos meses, nós já recuperamos mais de 100 mil veículos com isso. E nós vamos ampliar o Sinesp Cidadão. Nós já temos hoje o Sinesp que permite saber se a pessoa tem mandado de prisão ou não em relação a ela. Muita gente que devia estar presa foi presa com base nisso. Nós vamos criar um aplicativo para achar crianças que efetivamente foram desaparecidas, que desapareceram. Vamos criar vários aplicativos e precisamos de ideia de vocês. Que mais aplicativos nós podemos ter no Sinesp? Que outras formas? Tem gente que já propôs em outra plenária. Vamos colocar as delegacias de polícia devidamente cadastradas. Porque acontece alguma coisa e o cidadão bate no celular e sabe onde é a delegacia mais próxima. A gente pode fazer isso. Ideia agora de um outro Estado. Então, vamos dar ideia para a gente porque a gente vai desenvolver em conjunto com vocês o Sinesp. Está certo? Então, basicamente, são esses programas. Tem o último programa para falar rapidinho. o crack é possível vencer. Nós temos que enfrentar o problema da droga. Temos que enfrentar o problema da droga. Como é que a gente enfrenta o problema da droga? Para o traficante, rigor da lei. Para o usuário, tratamento e reinserção social. Dependente químico tem que ser tratado. A sua família tem que ser apoiada. E por isso, a presidenta determinou que três ministérios, o da Justiça, o da Saúde e o Desenvolvimento Social, fizessem o programa. Crack é possível vencer. Investimos na última etapa, quatro bilhões de reais. Vamos investir mais. Fazendo com que possamos ter mais unidades de atendimento de saúde para o dependente, mais possibilidades de reinserção e ações mais rigorosas para combater o tráfego nas áreas de consumo. São esses os programas que estão aí para vocês debaterem conosco. Dialoga com a gente que vai ser muito bom para todos nós. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Todos os temas muito importantes, fundamentais para o povo brasileiro. E agora vamos dar continuidade falando de saúde. Ministro Quioro, a palavra está com o senhor. Vamos ouvir o ministro Quioro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui na Paraíba mais uma vez, agora fazendo esse diálogo, diálogo com o Brasil. Quero saudar a presidenta, o nosso governador, o nosso prefeito, Luciano Catachos, nossos deputados, senadores, meus colegas ministros, mas, acima de tudo, cada um de vocês que estão aqui com a gente vivendo esse momento. Para nós da saúde é um momento muito rico, porque nós estamos vivendo a Conferência Nacional de Saúde, a 15ª Conferência que vai ser no final do ano. Aqui na Paraíba, 100% dos municípios já fizeram as conferências municipais. Nós teremos daqui a duas semanas a realização da Conferência Estadual e vamos desenvolvendo um amplo processo de debate com a sociedade. só que o Dialoga Brasil nos permite a participação de muitos brasileiros e brasileiras que de casa, do seu computador, do seu celular, podem dar ideias, podem contribuir, fazer críticas, sugestões sobre como melhorar a saúde, como melhorar o nosso país. Até porque, e eu antes de falar de quais são os programas que nós estamos aqui apresentando, querendo discutir com a sociedade da Paraíba, nós queremos deixar muito claro que, muito embora nós reconheçamos que o SUS produziu, nesses últimos 27 anos de existência, muitos avanços, produziu muito a vida, diminuiu a mortalidade infantil, conseguiu alongar a vida das pessoas, mas ainda falta muito a conquistar para a gente ter a saúde como direito de todos, como um dever do Estado e que cada cidadão se sinta respeitado, acolhido e recebendo um atendimento médico, odontológico, enfim, um cuidado à saúde que seja digno da população brasileira. E é por isso que a gente quer discutir com vocês alguns programas, quer provocá-los para que vocês participem do Dialoga Brasil, para que tragam as suas contribuições. E eu quero começar falando do Mais Médicos, o programa que mudou a história da saúde do Brasil, graças a coragem da presidenta Dilma, graças a coragem, porque nós a vida inteira dizíamos atenção básica, o atendimento no posto de saúde com as equipes de saúde da família é decisivo para organizar o sistema, para garantir acesso de qualidade e para resolver mais de 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviço de saúde. Mas, na verdade, nós nunca conseguimos fazer com que a população brasileira que mais precisa do SUS, que depende exclusivamente do SUS, tivesse acesso no posto de saúde perto de casa de uma equipe completa com a presença do Médicos. A partir de 2013, graças à ousadia da criação do programa Mais Médicos, 63 milhões milhões de brasileiros, vou repetir, 63 milhões de brasileiros passaram a contar com uma equipe completa com a presença do médico no seu posto de saúde. Aqui na Paraíba, aqui na Paraíba, que é um estado do estado do Nordeste, que tem as melhores relações perto do resto do Brasil de médicos por mil habitantes, nós temos 421 médicos do Mais Médicos atendendo 1 milhão e 400 mil paraibanos. 37% da população da Paraíba hoje é atendida graças ao programa Mais Médicos. Isso, gente, permite que a gente possa ter um outro patamar. Isso tem permitido que a gente possa reduzir internações, que a gente possa cuidar melhor, a população tem avaliado de forma muito positiva e nós queremos cada vez mais não apenas ampliar, mas consolidar o Mais Médicos e garantir o direito da população. Eu estava vendo aqui os nossos irmãos indígenas. Em 515 anos de história oficial do Brasil, é a primeira vez que nós temos todos os distritos de saúde indígena atendidos por equipes completas com médicos. 515 anos demorou para que eles pudessem ter um direito que todos os brasileiros e brasileiras deveriam ter. Mas nós não estamos parando por aí, não. Nós estamos trabalhando, por exemplo, para melhorar a infraestrutura dos postos de saúde. Só aqui na Paraíba são 1.469 postos de saúde sendo reformados, construídos e ampliados com recursos do governo federal em parceria com as prefeituras. 203 milhões. Até porque diziam no começo que os médicos dos Mais Médicos não eram bons, não sabiam cuidar. Que a população não ia entender o que eles falavam e diziam que eles não iam ter onde trabalhar. A verdade é que hoje a população mostra 96% daqueles que são atendidos pelo Mais Médicos estão muito satisfeitos. 91% dos médicos brasileiros que estão no Mais Médicos recomenda aos médicos brasileiros que venham a participar. Hoje já são 18.290 médicos em todo o Brasil participando de Mais Médicos e detalhe, na última ampliação autorizada pela presidenta Dilma no começo do ano, quando nós aumentamos mais de 4 mil vagas, 100% das vagas foram preenchidas por médicos brasileiros. 100% das vagas. Portanto, agradecemos muito aos médicos cubanos, argentinos, uruguaios, de todos os lugares, mas hoje, objetivamente, nós estamos avançando para garantir à nossa população o atendimento. E detalhe, um atendimento que é pautado pela qualidade e pela humanização. Sabe o que eu tenho mais ouvido? Eu tenho ouvido expressões como uma que eu vou dizer para vocês. Uma senhora me dizia o seguinte, agora, o médico olha nos meus olhos, agora o médico toca no meu corpo, ele me escuta, eu me sinto cuidada como eu nunca fui cuidado na minha vida. É isso que a gente quer para o sistema de saúde brasileiro, mas temos muito ainda que avançar. Nós estamos também avançando nas faculdades de medicina. Aqui no estado da Paraíba foram 245 novas vagas abertas em Campina Grande, em João Pessoa e em Patos. estamos também com outros programas que se integram com mais médicos. Agora vai ser possível avançar para mais especialidades que vêm aí. Por quê? Porque nós temos agora o desafio de garantir o atendimento especializado, a consulta especializada, o exame, o atendimento, a cirurgia, enfim, aquilo que nós antes não conseguíamos porque o povo sequer tinha o atendimento básico garantido. então vem aí o mais especialidades e nós queremos ouvir a opinião dos brasileiros e brasileiras. Nós queremos também consolidar o SAMU que virou uma realidade em todo o país praticamente. Hoje, 150, mais de 150 milhões de brasileiros contam com o SAMU já na sua cidade, no seu estado, na sua região e aqui na Paraíba 100% de cobertura do SAMU. São sete centrais de regulação, 167 ambulâncias e 15 motos que junto com a rede de UPAs serão 28 UPAs de 10 já funcionando no investimento de 52 milhões de reais do governo federal vão preparar essa rede de urgência para atender de forma integrada com as unidades de urgência, com os demais serviços que estão organizados com as prefeituras e com o governo do estado e os serviços filantrópicos aqui da Paraíba. Eu quero falar só rapidamente de mais dois programas, um deles que é muito importante, até pegando aqui a profissão de origem do governador, do prefeito, de muita gente, que é a assistência farmacêutica. Nós sabemos o quanto que é importante o medicamento feito de forma segura, de forma orientada para que nós possamos cuidar integralmente da população. Nós ampliamos muito a lista de medicamentos distribuídos gratuitamente no SUS e hoje contamos aqui na Paraíba com uma rede além dos serviços do SUS de 585 farmácias credenciadas do programa Aqui Tem Farmácia. Medicamentos para hipertensão, para diabetes, para asma distribuídos gratuitamente, inclusive para as pessoas que têm plano de saúde e que não têm o dinheiro para comprar o medicamento e que, portanto, não teriam condições de tratar-se de maneira integral como precisa ser tratado. Mas eu quero terminar chamando a atenção porque no Dialoga nós também queremos conversar não apenas sobre a rede que cuida, que trata, que diagnostica e que trata das doenças. Nós queremos falar também de prevenção e de mudança do modelo de cuidado no Brasil. E eu quero usar dois exemplos que nós temos conversado muito com a Roberta, a secretária de Estado, com as equipes das secretarias municipais e com o próprio governador. O primeiro deles é o atendimento às mulheres. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de cesarianas. Ela é muito mais forte nos lugares onde a população depende mais dos serviços privados. Nos serviços privados, 84% dos nascimentos já não são mais parto normal, são parto cesariana. E aqui na Paraíba, em que os nascimentos são fundamentalmente feitos pelo SUS, tem um dado preocupante. 54%, aliás, 58% dos nascimentos já são de cesariana. Quando a Organização Mundial de Saúde preconiza 15%. Não se trata de demonizar a cesárea. A cesariana, bem indicada, salva a vida. Mas é preciso garantir os direitos do atendimento integral à saúde da mulher. E não pode fazer com que a comodidade dos serviços, dos profissionais, faça o que a gente enfrente o que nós estamos vendo aqui na Paraíba. que é ano após ano, a mortalidade materna está crescendo. A necessidade de UTI para prematuros está crescendo. E a mortalidade infantil não desce mais, porque nós vamos precisar enfrentar esse problema. E eu quero terminar com um segundo grande desafio, que eu já conversei muito com o governador e que, inclusive, se articula com aquilo que o nosso ministro José Eduardo estava falando, que é o enfrentamento da violência. até porque o governador me dizia outro dia que boa parte dos homicídios são cometidos por pessoas usando motocicleta, que são os acidentes de moto. Nós inauguramos há duas semanas uma grande ampliação no Hospital de Urgência da cidade, aqui. Mas nós vamos continuar aumentando o leito de UTI, leito de urgência, ambulância do SAMU, até quando? Ou vamos enfrentar os acidentes de moto que estão matando os paraibanos de maneira absurdamente importante? No ano passado, foram 355, a maior parte jovens, mortes por acidente de moto aqui no Estado. Imagine a quantidade de pessoas que ficaram internadas, sequeladas, com deficiências para o resto da vida, quanto o sofrimento dos pais, das famílias, das crianças, e assim por diante. Portanto, nós estamos enfrentando um problema de saúde pública que tem impacto sobre a saúde, mas exige um grande debate da sociedade. Nós queremos convocar os paraibanos para vir para o Dialoga Brasil, falar sobre isso, falar sobre a epidemia da obesidade, né, Tereza? Saímos da desnutrição, saímos das situações mais deletérias da desnutrição e da fome, da miséria, e caímos rapidamente no sobrepeso e na obesidade, com uma carga de doença imensa. Portanto, é uma convocação, é um convite, é uma mobilização para que a Paraíba participe do Dialoga Brasil, traga sua contribuição e nos ajude a construir um Brasil cada vez mais saudável. Obrigado. Muito obrigada, ministros, muito obrigada. Bom, mas a gente está aqui hoje para dialogar, então, vamos ver o que está rolando na rede, na plataforma do Dialoga Brasil? Vamos lá? Produção? Vamos dar uma olhadinha na rede? Olha só, gente, já existem mais de 10 mil propostas feitas no Dialoga Brasil, nos mais diferentes programas que a gente está conversando aqui hoje. Então, você pode avaliar, apoiar, comentar, desaprovar, entra no www.dialoga.gov.br e deixe sua proposta. Bom, conseguimos? Como é que estão nossas propostas? É isso mesmo? Vamos, olha só, hoje a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferentes, já experimentamos isso em outro Dialoga. A gente vai ouvir as propostas de vocês, que estão aí, do povo brasileiro. Então, vocês receberam um formulário quando chegaram aqui, não foi isso? Todo mundo preencheu o formulário, esse formulário passou pela organização dos nossos colaboradores, foi numerado e a gente vai estar hoje sorteando aqui uma proposta de cada uma das áreas para debater com os ministros. Bom, no Dialoga já existem mais de 10 mil propostas, nos mais diferentes programas para você avaliar, apoiar ou desaprovar. É desta participação no Dialoga que vão sair três propostas de cada uma das áreas que serão oficialmente respondidas pelo governo e podem ajudar a melhorar as políticas públicas do país. Então, participe. Vamos lá. Vamos começar com a cultura? Vamos começar com a cultura? É isso? Vamos lá. Vamos sortear a... Ministro, Ministro Juca. Faça magia, ministro. Olha lá. Vamos lá. Número... Número 10. Vamos botar a proposta número 10 aqui no telão. Proposta 10 do Sandro Alves de França. Sandro Alves, cadê você? Sandro, está aqui? Opa, vem para pertinho da gente, Sandro. Vem conversar conosco. Você é daqui mesmo, da Paraíba? de onde? Aqui de João Pessoa. João Pessoa. E você está envolvido, o que você faz? Eu trabalho, estudo e trabalho com comunicação. Bom, vamos ler a sua proposta para ser discutida pelo ministro do Juca. Vamos lá. Ampliação do acesso à banda larga para áreas economicamente mais vulneráveis através de subsídio e parceria com as ONGs. Bom, ministro. Belíssima proposta. Vamos lá? Ministro, está com o microfone, e vamos começar o debate. Olha, a responsabilidade da universalização do acesso à internet não está no Ministério da Cultura. Mas, eu posso dizer o seguinte, é estratégico isso para o Brasil. Hoje, há uma exclusão digital. Os que estiverem fora e impossibilitados de se conectarem com a internet perdem boa parte da possibilidade de se desenvolver, de se integrar, tanto no mercado de trabalho quanto socialmente, culturalmente. Então, esse é um programa estratégico. Agora, é um programa que exige uma infraestrutura nacional. Eu sei que o governo está cuidando disso por outros caminhos e exige também a facilitação dessa conexão para que as pessoas possam ter. O que nós trabalhamos no Ministério da Cultura é disponibilizar acesso à internet para os grupos culturais para que eles possam ampliar a repercussão da sua ação. Isso nós estamos fazendo com os pontos de cultura, nós estamos fazendo com todos esses equipamentos culturais que nós estamos inaugurando em parceria com as prefeituras e os governos estaduais, mas nessa escala aqui é Ministério da Comunicação, possivelmente, que está trabalhando isso. Então, eu não teria como detalhar, eu sei que o governo através de algumas estruturas como a antiga, é isso, é o Ministério da Comunicação que cuida disso. Então, eu vou ficar devendo a resposta mais precisa e eu espero que o Ministério da Comunicação disponibilize uma resposta no próprio Dialoga Brasil para que a gente possa avançar. Certo? Então, muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Vamos dar sequência. Vamos sortear mais um, é isso? Vamos tocar ou vamos sortear mais um? Vamos tocar. Outra área, outra área. Vamos dar prosseguimento com redução da pobreza. Ministra Tereza, vamos lá. Vamos lá. um, dois e... Número sete. Vamos ao número sete. Implementação de políticas públicas de migração na Paraíba, tanto aos estrangeiros que chegam ao nosso país, como aos brasileiros que retornam de outros países para facilitar a sua reinserção social. Bom, já está a palavra com a ministra, vamos ouvir. Eu acho que essa é a típica pergunta, presidenta, pergunta não proposta que talvez só possa surgir num Brasil de hoje. certamente, se a gente estivesse falando há 15 anos atrás, a gente ia estar falando do quê? De nordestinos que estariam saindo, abandonando a sua terra, abandonando a sua propriedade, desesperados por causa da fome, por causa da sede. E hoje nós vemos a situação exatamente inversa. Primeiro, o nosso povo retornando, não existe êxodo, o povo mesmo sofrendo com uma seca que já está no seu quarto ano, fica na terra, se mantém na sua terra graças a um conjunto de políticas, ampliação do Pronaf, ao seguro safra, ao bolsa estiagem, às nossas cisternas, ao Bolsa Família, quer dizer, nós estamos falando de um novo Brasil e não aquele onde as pessoas eram obrigadas a abandonar a terra e invadir as capitais do Nordeste e ir para o Sudeste. E hoje a gente vive um fenômeno novo no Brasil, acho que é um grande desafio que é o povo retornando para o Nordeste, quem saiu do país retornando para o Brasil. Hoje eu sei que João Pessoa é uma cidade que atrai muita gente que vem morar aqui, porque é uma cidade não só pacífica, maravilhosa, então muita gente se aposenta e vem morar aqui. Então, nós estamos frente a um desafio novo, que é como tratar quem retorna para o país, como tratar um país que atrai hoje imigrantes, não era a nossa tradição, está atraindo, nós somos um dos países que menos imigrantes, cidadãos de outros países vinham para o Brasil e hoje a gente enfrenta esse desafio, acho que vamos dizer desafio de várias áreas. O Brasil tem tratado essa questão da imigração, ampliando as políticas sociais para acolher esses nossos novos cidadãos e eu acho que, como eu disse, é um grande desafio não só para a assistência social, mas para a área de saúde, para a área de educação e eu acho que temos que enfrentar isso juntos. Então, acho que o dialogo é um espaço para que a gente possa crescer nessa agenda. Obrigada. Muito bom, ministra. Olha, vamos só encontrar a Sumaya, só para a gente saber de onde veio a proposta. Sumaya, olá Sumaya. Respondido, viu? Muito prazer, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Vamos dar sequência agora falando sobre educação. Ministro Janine, vamos lá. E... Tcharam! Número 41. 41. Gerson José do Nascimento Neto, cadê você? Gerson está aqui presente. Gerson, é você aí atrás que está levantando a mão? Sério? Sério ou não? Bom, já que o Gerson não está aqui, lemos nós a proposta do Gerson. Concursos públicos para intérpretes de Libras. Está com o senhor, ministro? Está. A palavra. Bom, Libras é uma coisa tão importante que nós temos aqui um intérprete. Nós temos alguém que está traduzindo tudo o que eu estou dizendo. E se vocês fossem 10, 15 anos atrás, vocês não teriam em todo evento público importante, alguém, e às vezes alguém, porque é um trabalho que puxa muito, ela ficar duas horas seguidas traduzindo isso é demais. Então, geralmente, você tem que trocar a pessoa. 10, 15 anos atrás, isso não era hábito. Não era hábito que toda vez que você tivesse um evento público, tivesse uma tradução. não era hábito vocês verem um jornal, um noticiário e ter alguém que faz a versão em Libras. Não era hábito na televisão nós termos isto. Então, é claro que isso cresceu. Quando vocês veem a legislação sobre educação, quase toda vez se fala em formação de professores, se fala também na formação de intérprete de Libras. Quase toda a regulação da educação hoje propõe também Libras. Por quê? Porque a parte dos nossos concidadãos, dos brasileiros e brasileiras que não tem facilidade de escutar, ela precisa ter capacidade, ter as condições fornecidas pela sociedade para isso. Fornece o Estado, mas o Estado fornece como representante da sociedade. Por quê? Porque nós temos um dever de solidariedade. Um dos pontos mais importantes que cresceram nos últimos anos, que vem crescendo desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial e que cresceram muito nos últimos 12 anos, é isto. A sociedade é responsável através dos governos que ela elege para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Libras é um grande exemplo disso. Então, nós temos e teremos mais concursos para Libras. Nós queremos ter no acesso das pessoas com deficiência auditiva toda essa possibilidade. E nós temos também programas de acesso para pessoas que têm deficiência visual. A ideia geral é uma pessoa não pode ser impedida do acesso universal por causa de ter alguma carência, alguma deficiência, alguma limitação. Cabe ao Estado, numa sociedade democrática, garantir igualdade de oportunidades. Este é um exemplo e é um dos exemplos, vamos dizer, mas se não for mais audíveis, mais visíveis. muito obrigado a você por estar traduzindo para a gente. Muito obrigada, ministro. Vamos dar continuidade falando sobre segurança pública. Já está, onde está a nossa caixinha de sorteios? Por favor, produção. Obrigada, Raquel. Vamos lá, ministro. Vamos lá. Oito. Número oito. O três era porque a gente tinha que falar número 13, entendeu? A gente vai nessa. Oito. João Júnior, cadê você, João? João, vou até você. Só um minutinho. Se a gente tem oportunidade de falar, de dialogar, de participar, a gente vai até onde o povo está. Bom, cheguei. João Júnior, de onde você é? Santa Rita. Santa Rita. E você participa de algum movimento? o que você faz? Eu sou advogado e vereador do município. Bom, vamos lá ler sua proposta. Incluí no ensino fundamental orientação quanto ao uso de drogas, provendo desde criança a informação quanto aos problemas causados pelo uso de drogas. Bom, ministro, está contigo a palavra. Muito obrigada, João. Muito boa pergunta, João, pelo seguinte, no nosso programa Crack é possível vencer, nós temos clareza daquilo que eu disse na primeira parte da exposição. Nós temos que atacar as organizações criminosas com a lei penal, com investigação, pegar os traficantes que estão nessas organizações dentro da lei, mas punindo também de acordo com a lei. Nós temos que tratar os usuários, mas tem um campo que nós seguimos que é o campo da prevenção, ou seja, o campo da orientação social. E nós temos uma série de programas que são desenvolvidos pela Senad, que é uma secretaria do Ministério da Justiça em conjunto com o Ministério da Saúde, justamente para que a gente possa estar desenvolvendo programas com pessoas, com líderes comunitários, com alunos, com professores de capacitação e de orientação nessa questão das drogas. Então, nós temos cursos à distância que nós fazemos, nós temos programas com escolas, nós temos cartilhas que são feitas justamente nessa parte de prevenção que é de fundamental importância. Então, a tua pergunta vem exatamente dentro da nossa filosofia, ou seja, reprimir o traficante, tratar o usuário e a prevenção, desenvolver atividades de orientação nas escolas, junto a professores, junto a formadores de opinião social, justamente para que a gente possa ter uma estratégia eficaz. Então, essa tua ponderação está contemplada de certa forma dentro do programa Crack é Possível Vencer e nós temos desenvolvido isso porque é correto que se busque exatamente esta orientação da sociedade, pegando, particularmente, o jovem, a criança, para que ela saiba os benefícios do uso das drogas. Obrigado, João. Bom, vamos lá. Vamos agora falar sobre saúde. Ministro? Ah, está aqui. Bom, vamos sortear. Ministro, vamos, vamos, o último, vamos deixar a presidenta sortear para a gente? Vamos, vamos dar um. Né, presidenta? Vamos lá. Não pode olhar. Tambores. Hum. Número? Um. Um. Número um. Daniele, F, V, G. Daniele, você está aqui? Daniele? Cadê você, Daniele? Proposta na área de saúde, Daniele está presente em algum lugar? Cadê você? A gente quer horizontalizar o diálogo. Cadê você? Ô, Daniele, cadê você? Saiu. Bom, ficamos sem Daniele, ministro. Mas eu vou responder, vamos lá. E eu vou responder bem rapidinho, porque de alguma maneira eu já abordei na minha fala inicial. O programa Mais Médicos, ele não está apenas trazendo mais médicos ou formando mais médicos, até porque o Brasil tem, tinha em 2013 1,8 médicos por mil habitantes, alguma coisa em torno de 380 mil habitantes. E nós vamos chegar em 2026 a 2,7 médicos por mil habitantes, que é um valor em torno de 600 mil médicos distribuídos por todo o território nacional para poder atender a população. Mas tem que ter postos de saúde com qualidade. Por isso que tem um componente do Mais Médicos que é a melhoria da infraestrutura. Eu dei aqui o dado o governo federal alocou 203 milhões para as prefeituras da Paraíba para que juntos nós possamos reformar, construir e ampliar 1.469 postos de saúde. A maior parte já está pronta, outras estão em obras, outras estão entrando em licitação, mas esse é um esforço. E tem uma, outra informação da infraestrutura que é importante. nós estamos garantindo até conversando um pouco sobre aquela questão da internet que foi colocada pelo companheiro aqui para o ministro da cultura, todos os postos de saúde progressivamente estão sendo conectados em banda larga para que as equipes de saúde, as equipes médicas possam utilizar plenamente os benefícios das tecnologias de informação, poder transferir uma imagem. Por exemplo, tem um paciente lá com uma lesão de pele. Você não sabe se é um câncer ou se é uma lesão por uma outra doença dermatológica. Com uma câmara de alta resolução, essa imagem é transferida para um dermatologista, para um especialista e ele pode dar uma primeira opinião dizendo, olha, é uma suspeita de câncer, passa na frente. Ou não, é uma micose, pode tentar o tratamento clínico e depois a gente encaminha para o especialista. Então, são benefícios a infraestrutura que vai muito além só do prédio, mas é o jeito, é as salas de vacina com capacidade de manter a energia e a proteção das vacinas e assim por diante. E aí, Zé, eu só queria terminar fazendo um comentário sobre a pergunta que foi feita para o ministro Eduardo sobre a questão da prevenção, do uso do crack, mas também de outras drogas, porque a gente não fala do álcool, mas o álcool é a droga de entrada para a maior parte das crianças e adolescentes muitas vezes socialmente aceita. O Ministério da Saúde, da Educação e da Justiça, nós desenvolvemos ao longo de 2013, 2014, uma adaptação de uma política muito bem sucedida do órgão das Nações Unidas que cuida de drogas, da prevenção das drogas, que é o NODC, e adaptamos para poder trabalhar a prevenção. É uma estratégia que agora, dado o sucesso, nós vamos expandir para toda a rede escolar do país que trabalha com as crianças de 12 e 13 anos, pré-adolescentes, no sentido de empoderá-los, trazer informação, trazer a capacidade de poder enfrentar o problema das drogas, porque não adianta dizer faz mal para a saúde. Acima de tudo, ele precisa de elementos, de uma estrutura social, de um grupo com quem ele compartilha a vida, a própria família, a própria escola, que dê capacidade dele olhar para frente, ter o seu projeto de vida e ir além das drogas. Os resultados das escolas onde nós fizemos os pilotos foram extremamente importantes. Não só o número de crianças, adolescentes, que passaram a usar álcool e outras drogas. É muito menor, mas principalmente o uso pesado. Portanto, este é um problema que envolve a família, envolve a sociedade, envolve a escola, envolve a saúde, envolve a justiça, mas envolve todo o Brasil. Portanto, no Dialoga Brasil, vamos conversar sobre a questão da prevenção das drogas. Bom, gente, já se tornou uma tradição no Dialoga que em cada estado que a gente vai, a gente conhece um pouco também da cultura do estado. Então, esses encontros de governo e sociedade civil também são encontros culturais. Bom, hoje, não poderia ser diferente e para isso o governo do estado traz ao Dialoga essa manifestação cultural de arte da Paraíba. Então, nós vamos receber hoje aqui no Dialoga Brasil o Cavalo Marinho da Paraíba. Cavalo Marinho. Lá na Patina das Alagoas, lá na Patina das Alagoas, segura a sorte, Reliqui, que a sorte é boa, segura a sorte, Reliqui, que a sorte é boa. O cavalo come milho, como falha de arroz, o cavalo come milho, como falha de arroz, a menégua do cavalo que não pode, a menégua do cavalo que não pode, o cavalo come milho, como falha de arroz, o cavalo come milho, como falha de arroz, a menégua do cavalo que não pode, o cavalo come milho, lá na Patina das Alagoas, lá na Patina das Alagoas, segura a sorte, Reliqui, que a sorte é boa, é filho, é filho, é filho, é filho, é filho, Opa! É tudo bem, meu bem-há-tô Eu tava tudo bem, o papai me acordou Levanta-me-ninho, o papai me acordou Levanta-me-ninho, o papai me acordou É tudo bem, é tudo bem É tudo bem, é tudo bem Nas horas de Deus, amém Pai, Filho e Espírito Santo Nas horas de Deus, amém Pai, Filho e Espírito Santo São as primeiras cantinhas E neste auditório canto Nossa Senhora ria Luz, o bracão, o seu Oi, ela sabe do barro Mariana tem assim Eu não deu бел Deus fez sol e a lua Fez as estrelas também Deus fez o som e a lua Fez as estrelas também Com as flores cheirosas E as aguas cristalinas Com as flores cheirosas E as aguas cristalinas Olha a chave do lavo Mariana tem Eu não, olha a chave do lavo Mariana tem Eu não, olha a chave do lavo Mariana tem Eu não, olha a chave do lavo Mariana tem Você sabe, você viu, eu não me odeio Essa é pra Dilma Na chegada desta casa Levantei-me na bandeira Na chegada desta casa Levantei-me na bandeira Levantei-me na bandeira Pra do povo estão presentes Pra do povo estão presentes Viva a nação brasileira Pra do povo estão presente Pra do povo estão presentes Viva a nação brasileira Viva a nação brasileira Viva a nação brasileira Viva a nação brasileira E todos os ministros O nosso governador Ricardo Cosi E outras autoridades presentes E vocês, público Porque sem público não há espetáculo Sem público não há alegria Então precisamos de vocês Vamos ter a continuidade, porque o tempo é curto e a gente tem que brilhar. Ô, Matheus, o cavalo marinho tem três árvores do paraimano. Os galantes e ação, que representam a elite da cor portuguesa da invasão daquelas épocas. Tem os mascarados, o nosso querido Matheus, o Birico e a Catirina. Tem os personagens animais, a Ema, o Urubu, o Bode. Tem os personagens fantásticos, a Jaraguá e a Margarida. E o terceiro ato, que é a morte e ressurreição do boi. Vamos para a despedida. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, dono da casa, já ganhei o seu dinheiro. Meu Senhor, dono da casa, já ganhei o seu dinheiro. Adeus até outro dia, querendo dizer adeus. Adeus até outro dia, querendo dizer adeus. Dança, dama de galante, dança, Virique e Matheus. Dança, dama de galante, dança, Virique e Matheus. Dança, mestre contra mestre, povo bom, adeus, adeus. Dança, mestre contra mestre, povo bom, adeus, adeus. Essa nossa despedida faz um coração chorar. Essa nossa despedida faz um coração chorar. Adeus até outro dia, nós vamos tornar a voltar. Adeus até outro dia, nós vamos tornar a voltar. Obrigado pessoal, muito obrigado de coração. A cultura popular brasileira resiste, é muita luta. Muito obrigado Brasil. Muito obrigado. Obrigado pessoal, gente. Valeu, Cavalo Marinho da Paraíba, muito obrigada. Essa nossa despedida faz um coração chorar. Essa nossa despedida faz um coração chorar. Adeus até outro dia, nós vamos tornar a voltar. Adeus meu povo brasileiro, até outro dia, nós vamos tornar a voltar. Maravilhoso espetáculo, bravo Cavalo Marinho da Paraíba, muito bacana, muito bonito. Tá tudo certo, vamos continuar, porque a gente tá falando da Paraíba, a gente tá falando desse estado maravilhoso. Então, nesse momento, tá todo mundo certo, tá todo mundo acomodado aí pra continuar dialogando? Tá tudo certo, vamos lá? Eu já o escutei, vamos lá, né? Continuando. Então, vamos lá, a gente tá falando da Paraíba. Então, acabamos de ver uma manifestação cultural paraibana. Então, agora, nós vamos escutar o governador, Ricardo Coutinho. Com a palavra, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde companheiras, muito boa tarde companheiros. Boa tarde, caríssima presidente Dilma Rousseff. É um prazer enorme para o nosso estado, para o nosso povo, tê-la aqui, juntamente com toda a comitiva de ministros, assessores. E em seu nome, eu cumprimento todos, evidentemente, para poder ganhar um certo tempo e nós podermos te escutar com mais clareza. Eu quero dizer, presidente, que a senhora tá numa terra que cultiva a democracia participativa. De 2011 a 2015, 156 mil pessoas cadastradas passaram por grandes plenárias regionais para poder construir o orçamento desse estado. É por isso que obras que antes, ou ações que antes eram tão distantes da população, hoje se tornam tão próximas. E é por isso também que eu saúdo esse momento do Dialoga Brasil como sendo um grande momento construtor de aproximações para superar desafios. A palavra, companheiras, queridas companheiras, a palavra nesse momento, mais do que para mim dialogar em torno de tantos problemas e questões fundamentais para o Brasil, mas eu queria colocar um sexto tema. É o tema do desafio que esse país, que esse povo tem diante de si. O Brasil está diante, o seu povo está diante de uma certa encruzilhada. Alguns sonham com algumas épocas em que determinadas regiões, como a nossa, só existiam no mapa, mas não existiam nas políticas públicas. Se via esta região que nós moramos, que é viável, que não é problema, mas que é uma solução, se via essa região simplesmente como uma região que não deu certo. Como uma região que a cada seca se invadiam feiras e apareciam nas manchetes dos jornais nacionais da vida. Era assim que se via o Nordeste. Não se via a sua cultura, não se via a sua industrialização, não se via o seu turismo, não se via a sua perspectiva importante de crescimento, porque nós não tínhamos políticas públicas. Essas começaram a chegar. E quando? E começaram a chegar recentemente, de 12 anos para cá. Eu lembro, eu lembro, já tinha até alguns cabelos brancos, mas eu lembro em ter visto seca, estiagem aqui dentro, com ocupações de feiras, com as pessoas invadindo uma feira para poder ter o direito a comer. Nós estamos há quatro anos com estiagem violentíssima, talvez a mais violenta do último século. Observem, se fala em tudo, inclusive em falta d'água, porque efetivamente não tem. Estamos tendo que ter políticas compensatórias, mas não se fala em fome. Não se fala em fome aqui dentro. O Nordeste não aparece falando de fome. O Nordeste passou a ter o índice de desenvolvimento, ao longo de 2003 a 2012, simplesmente superior a 27% do desenvolvimento, do aumento do PIB da média nacional. Enquanto o Brasil cresceu em média 3,7, o Nordeste cresceu 4,8. Isso dá 27% de aumento sobre a média nacional. Isso só foi possível porque se olhou para essa região, não como um favor, mas como uma determinação e como obrigação. se mostrou porque, se olhou porque se incluiu políticas públicas aqui dentro. Se incluiu a partir do governo Lula e alguns saudosistas de antes. De antes. Que eu vejo hoje serem os paladinos de tanta moralidade, mas que quando tiveram a condição de fazer, esqueceram o povo como sempre esquece, lembrando somente em época eleitoral. Nós precisamos ter o desafio para poder dizer hoje se o Brasil supera as suas dificuldades, supera os nossos erros, porque nós temos erros também, e segue adiante ou se volta a uma época em que o povo era simplesmente um elemento, um sujeito, que era chamado há quatro anos para votar em alguém. Se o Brasil quer continuar a caminhar nas suas políticas de segurança hídrica, onde a presidenta Dilma, indiscutivelmente, foi a presidente que mais avançou nessa ação específica de construção de adutoras e de avanço, inclusive, da transposição. Se nós queremos isso ou se nós queremos aquela época anterior. Eu não tenho a menor dúvida. É por isso que o desafio está feito. Eu tenho aqui formadores de opinião. Aqui é gente que reproduz. Aqui são movimentos dos mais organizados, espalhados pela Paraíba. Movimento cultural, movimento religioso, movimento sindical, os mais diversos movimentos. O que está diante de nós é não permitir o retrocesso. O que está diante de nós é termos a capacidade de olhar para frente e caminhar para frente. Porque esse país é muito maior do que qualquer crise que porventura se coloque no nosso caminho. Nós vamos superar essa crise. Nós vamos superar porque eu conheço municípios e como eu conheço o ministro Quioro, onde se andava 30 quilômetros para ter acesso ao médico. Muita gente aqui sabe o que eu estou dizendo. Se andava 30 quilômetros para ter acesso ao médico sem saber que poderia encontrá-lo. Porque às vezes chegava lá e o médico não estava mais lá. Hoje, hoje você encontra o médico e mais do que isso, você encontra o absurdo de alguns setores que tentam derrubar o mais médicos como isso fosse uma política de uma pessoa e não do povo desse Brasil. Eu não compreendo qual é o grau que move alguém que detém um mandato eletivo ou alguns para poder retirar um direito, um direito sagrado do nosso povo de ter acesso à saúde. Eu quero mais do que nunca e apenas se ter esse exemplo, eu quero mais do que nunca é expressar a nossa satisfação e a certeza de superar as dificuldades, superar até as impossibilidades, mas apontar para o futuro. Se aponta para o futuro unindo o povo, unindo o povo através de um ideário, não é unindo o povo através de uma mega operação publicitária onde se busca semear o terrorismo no seio da população como se o país tivesse acabado. esse país não acaba não, mesmo que alguns queiram, mesmo que alguns queiram. Esse país é muito forte, nós já provamos isso, eu lembro, eu lembro de uma época que essa inflação era simples, chegava a 84% ao mês, eu lembro disso, nós vencemos isso, porque nós não vamos vencer agora um desequilíbrio de receita e despesa? Nós vamos vencer isso sim e vamos construir um futuro cada vez mais forte, firme e decidido para que os filhos do povo tenham direito a uma coisa chamada dignidade e respeito. Por isso, presidente, acima de qualquer questão, seja pessoal, porque não estou tratando aqui simplesmente da pessoa, seja partidária, mas eu considero fundamental que o povo do Brasil tem que defender a institucionalidade e as regras do jogo, quem ganhou tem que levar e tem que governar até o final e nós temos que ajudar para poder avançar, para avançar porque o povo precisa avançar, o povo não pode retroceder, o povo tem que mostrar a sua força, não é a força movida por veículos qualquer que seja de mídia. A força vem exatamente da nossa capacidade de compreender e avançar cada vez mais. Por isso, companheiros e companheiras, é que eu, nesse momento, me sinto profundamente feliz em tê-la aqui nesta grande obra que Vossa Excelência não teve a oportunidade de estar aqui para inaugurar mas que foi feita para o povo e para desenvolver a economia. E mais do que nunca, um forte abraço a todos os povos do campo, da cidade, que aqui se reúnem para poder tratar de uma coisa chamada unidade do povo. Não esqueçam disso, unidade do povo. Para combater o retrocesso, nós temos que ser, que ter unidade. e a partir dessa unidade, pensar, construir o futuro e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Não tenho a menor dúvida. Abraço, beijo no coração e até a próxima. Obrigado. muito bom. É isso aí, gente. Não vai ter golpe! 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 Bom, esse encontro, gente, esse encontro tem que acabar. Mas não vai acabar o diálogo com o povo brasileiro. Não é isso? Olha só, já anoiteceu e a gente, eu comecei falando boa tarde e agora já falo boa noite para vocês. Mas a gente, antes de terminar esse evento, a gente, teve uma pessoa que ficou escutando todos, todos nós durante essas duas horas. Não é isso? Uma pessoa que nos escutou pacientemente. Então agora nós vamos escutar, nós vamos ouvir as palavras dela, a nossa presidenta, Dilma Rousseff. de coração, de coração para corações. Muito obrigado. Eu queria começar cumprimentando a cada uma das pessoas, dos cidadãos brasileiros aqui presentes, brasileiros, nordestinos, paraibanos. Queria também cumprimentar e agradecer ao nosso querido governador, Ricardo Coutinho. Queria também cumprimentar e agradecer ao nosso prefeito Cartacho. Cumprimentar e agradecer aos deputados aqui presentes e aos senadores que estiveram aqui presentes e estiveram de sair. cumprimentar cada um aqui dos representantes dos movimentos sociais. Nós estamos numa atividade excepcional, nós estamos na atividade que aproxima as pessoas. Só tem um jeito das pessoas se aproximarem, é olharem um no olho do outro. diálogo é isso, diálogo é a capacidade que nós temos de olhar um nos olhos dos outros e perceber que nós somos companheiros, que nós podemos achar uma coisa, o outro achar outra, mas que o diálogo nos aproxima, mesmo que tenhamos diferenças. É essa arte do diálogo, é isso que ao longo da história aproximou as pessoas, criou os países, criou as comunidades, criou as nações. E nós estamos muito perto da data de aniversário da nossa nação, que é segunda-feira, 7 de setembro. Esse diálogo é um diálogo, então, que cria entre nós, cria essa proximidade de quem juntos podem muito e separados não podemos tanto. eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza que o Dialoga Brasil, o Dialoga Paraíba, como todos os outros dialogas que nós já começamos com a Brasília, com a Bahia, com Pernambuco e com o Ceará, eles todos trazem uma mensagem para nós, a mensagem é a seguinte, nós temos de seguir em frente, superando nossos problemas, porque nós também temos problemas, superando e avançando, avançando em que? Eu acho que é a principal característica do governo, em que pese as nossas eventuais falhas, mas a grande conquista do governo foi olhar para o povo desse país e perceber que na nossa grande diversidade nós somos diferentes uns dos outros, mas nós todos temos direito às mesmas oportunidades. É isso que distingue o meu governo e que distinguiu o governo do presidente Lula. Nós consideramos que o Brasil precisava também de olhar para as diferentes regiões e perceber que o povo de cada uma das regiões também tinha direito às mesmas oportunidades. É a oportunidade social e a oportunidade e o direito das regiões. Por isso, eu tenho certeza de uma coisa, tenho certeza que nós trabalhamos muito para reverter toda a história de desigualdade que desde a escravidão, desde a colonização, pesa sobre uma parte dos brasileiros e pesa sobre as regiões desse país. Nordeste e o povo brasileiro precisam de igualdade de oportunidades. E dentro do povo brasileiro, as mulheres também precisam de igualdade de oportunidades. E hoje, eu ganhei uma camiseta que dizia morena não, negra. E esse país também precisa de encarar de frente a questão da igualdade racial. Precisa de fazer isso, porque é isso que nos distingue. E aí eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês. Todos vocês viram aquele menininho sírio de três anos morto. Morto porque não foi acolhido, morto porque foi abandonado, morto porque os países criaram barreiras para a entrada desse menino. O Brasil é um país com uma história, uma história especial. Nós somos um país composto de pessoas que vieram de todas as partes do mundo, além dos povos tradicionais indígenas que aqui estavam. vieram os negros de vários países da África, aliás, nós somos o maior país negro fora da África e temos de ter orgulho disso. Vieram europeus de tudo quanto é lugar, vieram pessoas também da Ásia, japoneses, chineses e de todas as procedências e vieram também pessoas do Oriente Médio, árabes, turcos, enfim, o Brasil foi feito de muitas, muitas nacionalidades diferentes, muitas, muitas etnias e se tem uma riqueza que perpassa esse país, que começa lá com a cultura, é essa diversidade, que é uma diversidade também e fundamentalmente não só de etnias, mas de culturas, essa contribuição imensa, essa riqueza imensa que as pessoas que formaram esse país trouxeram de vários lugares. Essa é a nossa nacionalidade e é dela que nós temos de ter imenso orgulho. E tem uma característica desse povo, uma característica que hoje eu quero destacar, é a capacidade de resistência desse povo, a capacidade de superação que cada, a gente encontra em cada brasileiro, cada brasileira coisa e que é algo que nos distingue. E aí eu queria começar contando para vocês uma história. A história é a seguinte, existe uma Olimpíada que não é uma Olimpíada esportiva, que é uma Olimpíada do conhecimento. Nessa Olimpíada é organizada internacionalmente e participa gente que é peso pesado na área de produção de conhecimento técnico. Chama-se World Skills. Essa Olimpíada congrega coreanos do Sul, congrega alemães, congrega japoneses, congrega franceses, suíços, congrega os países com maior desenvolvimento tecnológico e técnico do mundo. A gente concorria, ganhava um quinto, um sexto lugar. Agora, nós concorremos. E esse ano, nós ganhamos o primeiro lugar. Mas não é essa toda a história, a história melhor que isso. Nós ganhamos o primeiro lugar, tanto em medalhas contra o primeiro lugar individual, internacional, como várias medalhas de ouro. Quem eram os jovens, os meninos, as meninas, os homens e as mulheres e as mulheres que participaram disso. Eram 84% oriundos do Pronatec. Ou tinham feito Pronatec ou estavam fazendo Pronatec. E o menino que ganhou a medalha de ouro, um deles, porque foram várias medalhas de ouro. Um deles, a família dele, tinha recebido e ainda recebia Bolsa Família. O outro menino, o que ganhou a maior medalha, era filho de um integrador de gás. Não teria condições de ter parado e feito o curso técnico se não tivesse o Pronatec. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, foi com esforço pessoal de cada um dos brasileiros e das brasileiras que participaram do Pronatec, que eles ganharam as medalhas. É mérito de cada um deles. qual é a participação do governo nisso? O governo deu a oportunidade. É isso que governo, comprometido com o seu povo, faz, assegura oportunidade. É isso que governos, como o do presidente Lula, o meu governo, o governo do Ricardo Coutinho, do Cartacho, tem obrigação de fazer, garantir a oportunidade e que ela seja uma oportunidade consistente para todos. Que independentemente de onde a pessoa venha, independentemente do seu parentesco, ele tenha aquela oportunidade, porque é um cidadão desse país e dessa nação. É isso que eu estou contando para vocês. Eu estou contando um exemplo que me comoveu profundamente e que mostra que os preconceitos com o Bolsa Família não têm a menor fundamento, mostram que as pessoas nesse país têm imensa capacidade de superação. e é isso que eu queria dizer para vocês hoje, porque esse país escuta tanto, mas tanto, as coisas negativas, o pessimismo, vai acabar, vai acontecer uma catástrofe que as pessoas vão perdendo a força, a autoestima, a esperança. Mas não é verdade, o povo não perde isso. E é isso que quando fizeram, eu não sei se vocês lembram, que fizeram uma propaganda que dizia o seguinte, a melhor coisa do Brasil é o brasileiro. Eu acho que o fundamento disso que eu estou dizendo é esse, a melhor coisa desse país é o povo desse país. E é para ele por mais que nós tenhamos petróleo, por mais que nós tenhamos minério, por mais que nós tenhamos indústria, o que importa nesse país é que nós temos de ter um povo com condições de vida dignas e com oportunidades. É isso que nós temos de ter. quero dizer para vocês que é esse o meu compromisso aqui no Dialoga. É dialogar para ampliar as oportunidades que todos os brasileiros e as brasileiras têm de ter. E aí eu conto uma outra história para vocês que eu aprendi lá com o nosso Juca Ferreira, organizando ainda na época do presidente uma conferência da cultura tinha várias pessoas e tinha um ribeirinho que veio lá das margens do Amazonas, pelo menos é disso que eu lembro, ele vinha lá do Amazonas, ele era um ribeirinho, e aí perguntaram para ele, o seu João, o que que é uma conferência? Para que que serve uma conferência? e ele na sua sabedoria de ribeirinho do povo desse país respondeu, serve para conferir se tudo está nos conformes. Um dialoga, eu vou falar para vocês, para que que serve o dialoga? Serve para conferir se tudo está nos conformes. Por que? Três coisas podem acontecer, primeira coisa, a gente tem de contar o que está fazendo, para vocês conferirem, senão vocês não podem conferir. Segundo, aí vocês conferem, aí vocês podem sugerir, falar, não, está errado isso aí, isso aí não vai, seria melhor fazendo assim, presta atenção naquilo, faça como o que infelizmente não era da sua área, sugeriu, subsidie e leve banda larga para todo mundo, serve então para sugerir e serve também para modificar, esse programa não está bom, tem de ser modificado. o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o dialoga, ele é um mecanismo pelo qual nós nos aproximamos, olhamos nos olhos um dos outros e vamos aceitar sim, vamos olhar sim, vamos receber críticas, vamos receber sugestões e vamos responder. Eu gostaria muito de dizer uma coisa para vocês, hoje, aqui na Paraíba, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão da água, eu acho que o acesso à água é tão importante num país como o acesso à luz elétrica, em alguns lugares em que a gente vive, se não tiver água, não tem desenvolvimento, a mesma coisa é a luz elétrica, se não tiver a luz elétrica, também não tem desenvolvimento, a luz elétrica, se você tiver um candeeiro, você sobrevive, sem água, ninguém sobrevive, ninguém sobrevive, daí porque eu considero que uma das questões mais importantes do país, não adianta levantar o papel porque eu não enxergo nada, sou cega que nem uma coruja de noite, eu não sei se a coruja é cega ou não, mas eu não enxergo, eu não enxergo, não enxergo, sabe o que é? Eu não enxergo de longe, depois você passa aí, alguém me dá e eu leio, tem de ter emprego no Brasil inteiro, tem negro na Paraíba, tem negro sim na Paraíba, tem negro no Brasil inteiro, o censo desse país gente, o censo, uma vez eu disse que isso era a maior manifestação de autoestima do povo brasileiro, é que o censo brasileiro, o censo de 2010 reconheceu que 52% da população era de negros, 52%, ou seja, a maioria da população, se as pessoas se reconheceram como negra, é porque elas valorizavam ser negras, esse é o dado mais importante do censo, é a gente ser capaz de se olhar no espelho e dizer eu sou negro então, pode ter certeza na Paraíba, no Brasil, em cada canto desse país, em cada canto, nós somos isso, graças a Deus, porque não teríamos essa alegria toda se não tivesse a contribuição dos nossos irmãos brasileiros oriundos da África, mas voltando ao que eu estava falando, bom, eu estou que nem o Juca, esqueci da água, porque o Juca outro dia esquecia onde é que ele estava e ninguém já lembrei a água, então, eu estou falando da questão da água, a questão da água é elemento fundamental para a igualdade de oportunidades, elemento fundamental, precisou um nordestino chegar ao governo, nordestino retirante, ele era retirante, o Lula, ele saiu do nordeste com a mãe dele e os irmãos sem nada, praticamente sem nada e chegou aonde chegou, então, também é um exemplo, mas precisou, eu estava falando, que o nordestino fosse eleito para que a gente tivesse esse programa que se chama Transposição do Rio São Francisco que vai trazer água através de dois eixos aqui para Paraíba. É uma obra fundamental, é uma obra fundamental por quê? Porque ela vai ser capaz de assegurar de forma bastante significativa o acesso à água, tanto para as pessoas matarem a sede, para os animais matarem a sede e também para ser possível a atividade produtiva aqui no Estado quando a seca bate. E nós sabemos que a seca está batendo forte há quatro anos. Há quatro anos nós vivemos um período de seca. Eu quero dizer para vocês que nós temos um compromisso e um orgulho. É um compromisso e é um orgulho, que é entregar a obra da transposição do São Francisco o mais rápido possível. E aí eu quero assumir também aqui um compromisso. O mundo pode dar as voltas que der. Nós não iremos de maneira alguma paralisar, suspender a obra do São Francisco. Esse é o compromisso do meu governo com toda a região nordestina do semiárido beneficiada pela integração do São Francisco. Mas além disso tem outra coisa. Eu sei que vocês aqui passam por uma grande, um grande sufoco em matéria de água. Tem cidades que já estão bastante, com bastante dificuldades para o abastecimento como é o caso de Campina Grande. Uma outra coisa que nós faremos, nós tomaremos as medidas para, em parceria com o governador, em parceria com o povo daqui, nós tomarmos medidas emergenciais, uma vez que a transposição ela ainda leva todo o ano que vem para ficar pronta. E isso eu estou dizendo porque eu tenho perfeita clareza que o Nordeste precisa de muito pouco para deslanchar. Precisa de ter as mesmas condições que os estados desenvolvidos desse país têm. Infraestrutura, rodovia, portos, precisa de água e, sobretudo, precisa também de universidade, precisa de ensino técnico, precisa de garantia de acesso. no caso da educação, nós temos um grande desafio, sim. Esse país só será, este país só será um país desenvolvido se a educação se voltar para o povo desse país. É para o povo desse país que nós fazemos, Enem, que nós fazemos o que eles chamam de Sisu, que é uma seleção unificada, Sisu é isso, gente, porque a hora que ele fala Sisu, eu tremo, porque eu acho que ninguém sabe o que é Sisu. Sisu é um nome muito esquisito, Sisu é isso, é seleção unificada, unificada, Sisu é isso. É para isso que nós fazemos o ProUni, porque os empresários da educação têm de pagar imposto. Aí, o que a gente faz? Tá bom, então você não paga imposto em dinheiro, você vai pagar imposto oferecendo vaga nas escolas superiores, privadas, porque se não fosse isso, não entrava um pobre numa universidade privada, um único pobre. Por isso também, reconhecendo a importância dos negros e daqueles que cursaram o ensino, o ensino público, nós criamos as cotas, as cotas, as cotas que coloriram, que coloriram os bancos universitários desse país, fazendo com que a cor das pessoas nos bancos universitários fosse igual à cor do país e não todo mundo branco. Então, eu quero dizer uma outra coisa para vocês, que eu acho muito importante daquilo que os ministros falaram. Uma, é uma questão para as mulheres. Nós somos um governo que tem imensa honra de fazer um firme, uma firme luta, sempre apoiando a mulher vítima de violência, lutando contra a violência que recai sobre a mulher por ela ser mulher, apoiando a lei Maria da Penha, fazendo a lei do feminicídio e criando a Casa da Mulher Brasileira. A Tereza Campelo falou uma coisa muito importante sobre as mulheres. É uma coisa social, mas também é algo que afeta a mulher. Ela disse que por conta das cisternas, por conta, aí eu volto na água, por conta da política de cisternas que nós fizemos em parceria com os estados, com o governador, com a ASA, que é uma ONG. A ASA está aí? Com a ASA. Por conta dessa parceria, nós conseguimos fazer não só que as populações tivessem acesso através da cisterna na zona rural à água e não é fácil. Vocês vão convir comigo fazer um milhão e cem mil cisternas. Não é fácil. Então, agradeço muito todos os que cooperaram e sempre eu me refiro à ASA por uma questão de justiça. E aí, tem uma coisa que a Tereza falou que eu me lembrei, o pessoal que é da minha idade talvez lembre também. tinha uma música no Brasil que falava lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Segue o morro, segue, sobe o morro e não se cansa e pela mão leva a criança. Lá vai Maria. É a libertação também da mulher da lata d'água na cabeça. E a água é isso. A água produz isso. Ela liberta também as pessoas de situações de desigualdade que de outra forma permaneceriam. E quero dizer uma outra coisa por último para vocês. Esse país, além de ter força suficiente para enfrentar as dificuldades, esse país, além de ter recursos para enfrentar as dificuldades, além desse país ter a cabeça erguida para enfrentar as dificuldades, esse país é uma grande democracia, que nós conquistamos com a luta de cada um de nós ao longo desses últimos 30 anos. Desses últimos 30 anos. E tenho certeza que hoje nós temos ainda mais força, mais determinação do que tínhamos quando iniciamos a luta, porque agora nós vivemos numa democracia. Garantir a democracia, na democracia, é algo que depende de cada um de nós. Do ponto de vista do meu governo, o direito democrático das pessoas se manifestarem, mesmo quando se manifestam de forma contrária ao governo, é um direito sagrado. Mas, essa manifestação não pode levar nem à violência, nem à intolerância. Os países que se deixaram dividir pela intolerância sempre voltaram para trás. Nós somos um país que não só é tolerante pela própria natureza, tolerante pela forma como nós convivemos com as nossas diferenças, mas também porque nós sabemos que o preço da intolerância é a divisão, é transformar o outro no inimigo e não numa pessoa que simplesmente naquele momento você discorda. Então, eu quero dizer para vocês, a grande conquista do país, a grande conquista democrática do país foi sermos capazes de conviver com as reivindicações, porque na minha época, reivindicar era subversivo, na minha época, fazer greve dava cadeia, na minha época, se manifestar de forma clara, contrária ao governo, também dava cadeia, quando não dava coisa pior. Por isso, esta conquista é uma conquista que nós preservaremos a todo custo, a conquista democrática, com imprensa livre, com manifestação de opinião, é algo que interessa ao povo desse país. E a estabilidade desse país significa respeito às instituições, respeito ao voto popular, porque o voto popular é a base da democracia. da democracia. Finalmente, eu quero dizer uma coisa, eu agradeço a vocês, agradeço ao calor com que vocês nos recebem, agradeço a vocês por participarem e gostaria muito que vocês continuassem debatendo, dialogando conosco através dessa que é uma das mais modernas formas de participação que é a internet. A internet permite que a gente se encontre, converse, mesmo quando não estamos com o olho no olho, mas permite que a gente saiba o que vocês estão pensando, o que vocês acham de nós, o que vocês querem que nós mudemos. Por isso, meu apelo final, Dialoga Paraíba, Dialoga. Bravíssimo! Nós acompanhamos a divulgação do Dialoga Brasil em João Pessoa, na Paraíba. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros falaram sobre os programas de governo e ouviram as sugestões dos paraibanos. Lembrando que o site do projeto é o dialoga.gov.br. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Rio de Janeiro, a TV do Governo Federal. A TV do Rio de Janeiro